As vítimas da enchente do rio Tapuio receberam donativos enviados pela defesa civil do governo do estado do Maranhão. O prefeito municipal que visitou as áreas inundadas observou a situação das famílias. Um levantamento foi feito para analisar as pessoas que realmente precisam. Entre os principais donativos foram distribuídos cestas básicas, filtro, mosquiteiro, colchões, cobertores e travesseiros. E quem não lembra do último inverno que acabou causando uma grande concentração de caminhoneiros em Alto Alegre do Maranhão? Isso devido às fortes chuvas que acabou destruindo uma ponte na BR-316. BR-316, nas imediações de Alto Alegre a Peritoró, uma ponte desmoronou e deixou impossibilitado totalmente o tráfego nessa região. Com a força da água das chuvas, o córrego transbordou e acabou levando a ponte. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, está desde o último domingo aqui nas proximidades da ponte que foi arrastada pela força das águas. As obras para a construção de uma nova ponte ainda não foram iniciadas. Por enquanto, o DENIT apenas está fazendo aqui dois túneis para que possa ser realizada a drenagem da água. A principal reivindicação é que atue com determinação aquele serviço ali, porque já faz três dias que ninguém faz nada. As máquinas estão paradas ali. A nossa reivindicação aqui é para consertar o buraco ali, para a gente passar ali, cara. Fica as coisas que estão difíceis, o pessoal está faltando dinheiro, estão passando até necessidade aí, cara. Eu estou com uma carga da Embratel aí, certo? Com carga de 24 horas para entregar, está parado aí e não sabe o que fazer. E a firma está levando uma multa de R$ 10.800. Tem pessoas que já estão até roubando as coisas do caminhão da gente. A gente quer saber qual atitude que a gente pode tomar, porque até agora não veio ninguém de autoridade máxima que queria conversar com a gente, né? Foi liberado na manhã desta sexta-feira o tráfego aqui na BR-316 entre Alto Alegre e Peritoró. Caminhões pesados, carros pequenos, todos os tipos de veículos já podem chegar ao seu destino. Polícia Militar, Exército e Polícia Federal estão controlando o trânsito no local.